Música Os destaques Coisas do Interior começam com o aniversário do Davi, que aconteceu no clube de campo com amigos e família. Foi uma tarde muito divertida com festa, também para a mamãe Alice. Os dois recebem o carinho do Julho. Muita paz, saúde e alegria. Que Deus os abençoe sempre. Tem a visita da turma de empreendedores do grupo Futures Now, na Cachoeira do Joaquim, com direito à meditação, com a aromaterapeuta Thais Pan e diversão no rapel Ecofan Turismo. Momentos inesquecíveis de muitas experiências, aprendizado e amor por Andradas. Foi realizada a final do Campeonato Brasileiro de Voo Livre e etapa Andradas no Pico do Gavião. Teve a premiação para os pilotos e também um evento especial no Pouso Sul, com chope, gastronomia e música. Hoje também abrimos espaço para o aniversário do Paulo Henrique, que fez 18 anos e ganhou o carinho da mãe Arali, do irmão Miguel e de todos os familiares. Feliz aniversário! O Carlos Roberto Pereira também recebe abraços e o carinho de toda a família. Que Deus o abençoe sempre! Que Deus o abençoe sempre! Que Deus o abençoe sempre! Transcrição e Legendas Pedro Negri